Música Pesig submete o resultado de autopsia para o abito de Brites Casamir União para o Ministério Público. Porta voz Pesig, Octavio da Costa Araújo Ateten, parte Pesig, e o resultado de autopsia para o abito de Brites Casamir União, do Hospital Nacional Guida Valadares e o semana anterior, subjective experimentalization ao pronto em processo do processo de 죽imento. Tamo Octavio explica, o processo de autopsia é parte competente ao longo, baseado para pedir o que seja a família derrubada no arco de acero santánico, ou seja, mantém motivos que seu padre não derrubaste no oven. Relacionar com a matemática do padre Abito Neném, já foi em desigualdade com a família, com a parte do César, atua a cara com a autoridade policial, já foi um processo de investigação, um processo de inquirrito, já foi um motivo para a matemática. Será que causa matemática por acidente ou por boascelo? Isso continuou a submeter a matemática por acción. E o resultado da autopsia, o doutor se submeter a gente, e isso se juntou o processo, e isso é o trabalho do Ministro do Público. Isso é o processo de inquirrito. O psíquico tem o dever e obrigação, mas isso submeter o processo. Agora, em termos de delega para o psíquico, ou delega para a instituição selo, tem a competência do procurador, mas não tem ação penal. Então, isso é ruim, mas o procurador, depois de fazer o problema, e isso é o processo de inquirrito. E a semana que está, realmente, tem o processo de inquirrito, para procurar algo. Resultado da autopsia da matemática, para o público, e largos mão de Vila Costa, Jémen.